A Bíblia faz parte da minha vida. Ela se tornou carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Eu comi, mastiguei, digeri, ruminei, assimilei a palavra de Deus como um alimento. Hoje, ela é como sangue que corre nas minhas veias. Escreve Monsenhor Jonas no livro A Bíblia no meu dia a dia. Que a partir da leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, de 24 a 50, eu e você possamos fazer também esta experiência, ruminar, mastigar, ler, refletir, para que ela se torne ossos dos meus ossos, sangue que corre na minha veia. Papel e caneta na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Música Palavra de Deus se tornou vida na minha vida, diz Monsenhor Jonas. Vamos rezar para que a gente possa ter a mesma experiência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do mesmo Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, Tu que és a luz, ilumina minha mente, ilumina meu coração, para que, conhecendo a Palavra, possa conhecer Jesus. Conhecendo Jesus, possa amá-lo mais e mais e assim torná-lo conhecido. Espírito Santo, socorrei-me nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 24 Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Os que vestem roupas finas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Que fostes ver, então, um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que um profeta, este é de quem está escrito. Eu envio meu mensageiro à Tua frente para preparar o Teu caminho diante de Ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o escutava e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus e deixaram-se batizar com o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei recusaram ser batizados por João e desprezaram os planos de Deus a respeito deles. Com quem, então, vou comparar as pessoas desta geração? Com quem são parecidas? São parecidas como crianças sentadas nas praças que gritam umas para as outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos cantos de luto e não chorastes. Veio João Batista, que não come nem bebe vinho e dizeis, tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe e dizeis, é um comilão e beberrão. Amigo de publicanos e de pecadores. Ora, a sabedoria é reconhecida por todos os seus filhos. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, o fariseu trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, postou-se atrás, aos pés de Jesus, e chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou, Se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Então Jesus falou, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu, Fala, mestre. Certo credor, retornou Jesus, tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentas moedas de prata e o outro cinquenta. Como não tivesse com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Aquele a qual perdoou mais. Jesus disse, Julgastes corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, Está vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me beijastes. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Em seguida, disse a mulher, Teus pecados estão perdoados. No versículo 48, nós temos uma promessa. Teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si. Quem é este que até perdoa pecados? Jesus, por sua vez, disse à mulher, Tua fé te salvou. Vai em paz. Nós temos, ao mesmo tempo, uma promessa e uma ordem de Jesus. Tua fé te salvou. Vai em paz. Interessante essa pergunta, essa atitude da pecadora e do fariseu. Nós podemos perguntar para o Denis, qual o ensinamento de Jesus implícito à atitude desses dois personagens, o fariseu e a pecadora? Muito bem, neste texto nós encontramos aí um paralelo interessante entre o fariseu de um lado e a pecadora de outro lado. Primeiro, vamos entender o que são ou o que significam esses fariseus. A palavra fariseu vem do hebraico peruxim, que significa separados. Bom, por isso os fariseus então se consideravam separados, eles não se misturavam com aquelas pessoas que eles consideravam impuros. isso devido ao trabalho que faziam de interpretação e ensino da lei. Interpretavam a lei dessa forma, que eles não poderiam se misturar com aquelas pessoas que eles consideravam pecadoras. Mas aparece a pecadora nessa história diante de Jesus. Aí o Evangelho de São Lucas mais uma vez nos ensina que Jesus é para todos. Jesus não separa as pessoas. A salvação ele oferece para toda e qualquer pessoa. Por isso que essa mulher vai até Jesus. Mas, vamos entender melhor isso. Porque Jesus mesmo explicou isso ao fariseu. O fariseu conhecia a lei de Deus, mas ele não a colocou em prática porque ele não reconheceu Jesus como seu salvador. Jesus disse isso. Olha, fariseu, eu cheguei na sua casa, você não me cumprimentou com um beijo, essa mulher beijou meus pés. Você não ungiu minha cabeça, essa mulher ungiu também os meus pés. Você sequer ofereceu água para eu lavar os meus pés. essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas. O que nós podemos aprender aí? Que não basta conhecer a palavra de Deus, é preciso colocar em prática. E também nós não podemos porque estudamos a palavra de Deus nos acharmos melhores do que os outros. Nos separarmos, acharmos que nós não somos pecadores e que outras pessoas são. Não é isso que essa palavra nos ensina. Jesus veio para todos. Nós precisamos sim estudar a palavra de Deus, mas precisamos, como pecadora, colocá-la em prática. Obrigada, Denis. Que interessante. A pecadora, ela tinha o coração muito mais entregue, muito mais abandonado. Que o meu coração, o seu coração, possa ser também assim, entregue e abandonado. Essa postura de Jesus diante da pecadora, hoje ela faz uma provocação ao meu coração. Como eu tenho julgado as pessoas? Será que eu tenho feito julgamentos como Simeão, o fariseu? Jesus me provoca e me convida a não julgar as pessoas. E você? Qual a provocação que a palavra hoje faz ao seu coração? Como aquela pecadora, Jesus me convida a me abandonar. Eu vou escrever aqui aquilo que foi a provocação da palavra, o abandono, a entrega, o reconhecimento de que eu sou pecadora e que também eu necessito da graça de Deus. você pode escrever aí também que a palavra provocou o seu coração. Eu vou continuar por aqui e eu aguardo você no próximo programa A Bíblia no meu dia a dia. Canção Nova Play.com Assine já!